Passa dessa música a sua oração essa noite O sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor Dá pra sentir imenso o choro da dor Como posso ficar parado, insensível e indiferente Pois cada perdida é parte minha, é minha gente Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos E a libertar os castigos Embora seja nossa obrigação, não fazemos nada Precisamos tirados da condenação confirmada Olhe para os campos amadurecidos Campos aflitos e oprimidos Campos preparados para serem colhidos Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar Chega, eu não posso fracassar Chega, eu não posso fracassar Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos Eu não posso vacilar, eu não posso fracassar Ajuda-me, Senhor Chega, eu não posso fracassar Chega, eu não posso fracassar